Um evento em São Paulo reúne empresários e autoridades para discutir o conceito de cidades inteligentes e apresentar novidades no setor. Vamos então até São Paulo. A Anne Zanetti tem mais informações pra gente. Olá, Anne, bom dia pra você. Olá, Carla, muito bom dia a você e a todos. O Congresso Smart City Business Brasil promove uma imersão em aspectos das cidades inteligentes. Por lá são apresentados exemplos de novas tecnologias, modelos e práticas que podem ser aplicadas com o intuito de minimizar problemas comuns, como o trânsito, a segurança pública, a zeladoria ou limpeza urbana. Ao longo dos três dias de evento serão debatidos exemplos que já foram colocados em prática e que tiveram impactos positivos reconhecidos pela sociedade. Hoje à tarde o governo apresenta um estudo sobre estratégias para cidades inteligentes. O programa pretende estudar a adoção de inovações tecnológicas para resolver problemas crônicos nas áreas de trânsito, iluminação, segurança pública, saneamento e coleta. No final de junho, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, Marco Pontes, fez um tour pelo Oriente Médio e também pela Europa para conhecer as novidades do setor e em Viena, na Áustria, pôde apreciar as facilidades de uma cidade totalmente integrada tecnologicamente. Carla? Obrigada pela sua participação, Anny. Olha só então. Mar